Em 2018, o Brasil tinha 42 bilionários. Em 2019, esse número cresceu para 58, incluindo o véio da Havan, que deve 160 milhões de reais para a Previdência. Uma das propostas discutidas na Comissão Especial da Reforma da Previdência previa a taxação de grandes fortunas. Esse imposto arrecadaria 1 trilhão e 420 bilhões ao longo de 10 anos, mas foi rejeitado pelos apoiadores da reforma. Agora me diga, o que seria melhor para o Brasil? Tirar 930 bilhões do povo ou arrecadar 1 trilhão e 420 bilhões aos cofres públicos? Você acha mesmo que o problema é a sua aposentadoria? Fala sério.